Quem acredita nos deputados federais e senadores, levante a mão. Se alguém aí acredita que as excelências do Congresso Nacional só pensam em melhorar a vida dos brasileiros, levanta a mão. Quem confia na honestidade dos nossos representantes políticos na Casa do Povo em Brasília, vai, levanta a mão. Quer saber a verdade? Duvido que você aí que está assistindo esse vídeo moveu algum músculo. Sabe por quê? Porque a nossa confiança no Congresso Nacional já acabou, faz tempo. Não é de agora não. Bastou a Constituição de 1988 vigorar que desde então ficou fácil para deputados e senadores institucionalizarem falcatruas. O maligno Ulisses Guimarães e os constituintes articularam um poder tripartite que disfarça um parlamentarismo no presidencialismo. E esse jogo nunca foi às claras. Desde 1989, facilita as negociadas. Ou vocês já esqueceram os anões do orçamento. Deputados da Comissão do Orçamento pegavam as emendas e distribuíam dinheiro para entidades filantrópicas, administradas por parentes deles. E ainda cobravam propina das empreiteiras para que as verbas públicas fossem destinadas a grandes obras. Para lavar o dinheiro, o deputado João Alves comprava bilhetes premiados de loteria. E aí foi fácil ele justificar a fortuna dizendo que ganhou 200 vezes na esportiva. Deixa eu refrescar sua memória com outro escândalo do Congresso Nacional. Reeleição. Fernando Henrique Cardoso, que iria continuar presidente, mandou o seu preposto, o ministro Sérgio Mota, ir às compras no Congresso. Cada deputado teria recebido 200 mil reais para votar e aprovar a emenda da reeleição. O plano real garantiu a estabilidade econômica e manteve a popularidade de FHC em alta. E aí ele acabou reeleito em 1998. Ele usou esse tempo para preparar a eleição do Lula, que chegou chegando. O Nove Dedos queria aprovar um monte de projetos. E como ele mesmo havia dito anos antes, o Congresso tinha 300 picaretas. Ia ser fácil. Ele sabia exatamente o que fazer. O operador era o deputado José Dirceu, que virou ministro da Casa Civil. E montou o balcão de negócios na Câmara e no Senado. Para ter a maioria, o PT comprou deputados e senadores à venda com um extra mensal por fora, de 30 mil reais. O mensalão só veio a público porque o deputado Roberto Jefferson, presidente do PTB, teve o nome envolvido no escândalo do desvio de verbas dos Correios. Um apadrinhado dele foi filmado recebendo propina de 3 mil reais. Aí ele ficou o hashtag chateado e contou o segredo do mensalão. Dos mensaleiros investigados, só três deputados foram caçados. José Dirceu, Roberto Jefferson e Pedro Correia. E você acha que a roubalheira no Congresso parou por aí? O que não falta ali dentro, pessoal, é sanguessuga, que aliás, em 2006, batizou outro escândalo. Deputados e senadores recebiam propina para fazer emendas para superfaturar a compra de ambulâncias para prefeituras. Um superfaturamento de mais de 250%. O corporativismo do Congresso, pessoal, protegeu os bandidos. Nenhum dos três senadores dos 70 deputados federais envolvidos no caso sanguessugas foi caçado. A coisa piorou muito para eles, para os deputados e senadores, depois da alteração Lava Jato. Os agentes da Polícia Federal descobriram o Petrolão, um esquema bilionário de corrupção do PT que usou a Petrobras e fez isso durante os governos Lula e Dilma. Tudo que era contrato feito para projetos e obras de infraestrutura tinha cobrança de propinas das empreiteiras, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e superfaturamento. Além dos funcionários da Petrobras, a propina abasteceu os bolsos dos presidentes Lula e Dilma. Seus ministros também ganharam dinheiro. Governadores, deputados e senadores encheram os bolsos de dinheiro. Esse histórico, pessoal, é pequeno e deixou de fora muitos outros escândalos. Por isso é que o Congresso é motivo hoje de desprezo, de ódio, de escárnio da população brasileira. Mas a gente nunca foi para a rua para pedir o fechamento do Congresso. Nem agora, no próximo dia 15 de março, quando a gente vai voltar às ruas para dar apoio ao presidente Bolsonaro. Porque a gente finalmente elegeu um presidente da República que está trabalhando sério para mudar o país. Ele não faz barganha política, não compra deputados nem senadores, não troca cargos por votos, não negocia os interesses do povo brasileiro. Mas os senadores e deputados, alguns governadores e até ministros do Supremo Tribunal Federal, que não gostam desse jeito do presidente Bolsonaro, não querem deixar ele trabalhar. Querem impor o parlamentarismo branco. Querem tomar o dinheiro do governo federal na amarra, fazendo emendas para inviabilizar os projetos do presidente Bolsonaro e de seus ministros. Para isso, deputados e senadores contam com o apoio da imprensa, que não para de atacar o presidente, inventam fake news, mentem, mentem muito, muito mesmo. Dizem que ele é ditador e que quer fechar o Congresso e o STF. Os jornalistas estão com raiva porque o presidente reduziu muito as verbas de publicidade que abasteciam os cofres das empresas de mídia. Aí sabe como é que é, né? Esse pessoal está com medo que o povo que vai para as ruas peça o fechamento do Congresso, do STF. Acham que a gente vai apoiar um golpe de Estado. Não! A gente vai para as ruas para dizer que apoiamos o presidente Bolsonaro, que queremos que ele governe com o apoio do Congresso. Precisamos das reformas administrativas e tributárias. Precisamos de reforma política, que reduza o número de deputados, de senadores, que definha as mordomias e abuso de gastos. Precisamos resgatar a moral e os bons princípios políticos e sociais. O presidente Bolsonaro foi eleito por nós para isso e está fazendo um bom trabalho até aqui. Mas o Congresso, o STF e os jornalistas não ajudam. Por isso é que quando a gente for para a rua dia 15 de março, a gente vai reclamar muito desses três. Do STF, do Congresso e da imprensa. E vai reforçar o nosso apoio ao presidente que nos representa de verdade. Por isso é que no dia 15 a gente vai estar nas ruas. E eu te vejo lá.